A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, promoveu uma reunião no auditório professor Edson Antônio Velano, na Associação Comercial e Industrial de Alfenas. No local foram debatidos os trabalhos realizados e futuros da empresa. A EMATER está presente em 806 municípios de Minas Gerais, com 32 regionais. A visita busca ver de perto as vocações e particularidades da região. A gente tem esse hábito de ir nos polos onde a EMATER está para conversar com nossas equipes, para visitar os produtores atendidos para a EMATER, visitar parceiros da EMATER, para conhecer a realidade, porque Minas são muitas, cada canto tem uma realidade. A gente conhecer melhor a realidade e tomar as melhores decisões lá da sede em Belo Horizonte, que é a nossa realidade. Também foi realizada uma manifestação silenciosa. Os funcionários da regional vestiam roupas pretas em sinal de luto. Eles estão sem reajuste salarial desde 2019, o que dá aproximadamente 21,9% em atraso. O pagamento das letras, que é um plano de carreira, também está com seis anos de atraso, além da reivindicação do reajuste no Vale Alimentação. A gente está em negociação com o sindicato das categorias, assim como todas as carreiras do Estado. O Estado passa por uma dificuldade fiscal muito grande, tem atuado com muita responsabilidade e se comprometido dentro das possibilidades que o Estado tem. Então a gente está nessa tentativa de chegar ao melhor acordo possível e aí o pessoal está se manifestando aqui em busca de fechar esse acordo logo. A EMATER é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e executa importantes programas como o Minas Sem Fome, Certifica Minas Café e o Minas Leite. A previsão para a região são projetos futuros de desenvolvimento regional. A iniciativa na EMATER, inclusive foi fruto do Pacto de Resultados, uma ferramenta de pactuação de metas de desempenho instituídas no ano passado, de elaborar programas de desenvolvimento regionais, justamente para trabalhar as vocações e as possibilidades conforme o potencial de cada região do Estado. Então a EMATER está em 32 unidades regionais, dividido em 32 regionais, e a UFENAS é a sede de uma das nossas regionais. Então nós estamos construindo esse programa de desenvolvimento regional com foco aqui nas vocações e potencialidades, assim como nas demais regiões, justamente para dar o tratamento diferenciado que cada um merece conforme suas particularidades.